Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nosso arcebispo Dom Alberto, juntamente com todos os bispos do Brasil, estão em Assembleia Geral em Aparecida, São Paulo, e queremos acompanhá-los então com as nossas orações, na certeza de que o Espírito Santo possa, de fato, estar presente no coração de cada um para as decisões importantes que precisam ser tomadas nesta Assembleia, a eleição da nova presidência da CNBB, juntamente com a presidência dos regionais, então, que pertencem também à CNBB, espalhadas pelo nosso Brasil. Então, aos nossos bispos, vai a nossa oração e também a nossa comunhão, na certeza de que, tendo sido escolhidos como nossos pastores, com certeza, eles sempre vivem, e sobretudo nesses momentos importantes, a vocação de pensar no rebanho que lhes foi confiado, no qual somos todos nós. Nós estamos, meus irmãos e irmãs, falando então sobre o ano extraordinário da misericórdia, jubileu extraordinário da misericórdia, que o Papa Francisco convocou no último 11 de abril, com a bula da qual ele leu e nos fala sobre os aspectos práticos deste jubileu extraordinário. Já começamos no programa passado, falando sobre o sentido do jubileu, o início da bula, nós estamos comentando esta bula do ponto de vista teológico, também do ponto de vista prático, pastoral, e também, ao mesmo tempo, conhecendo algumas curiosidades que nós precisamos conhecer, que diz respeito ao próprio jubileu. Nós, então, falamos nos dois primeiros parágrafos da bula do Papa Francisco, primeiramente nos falando da misericórdia e a centralidade de olharmos a misericórdia em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a forma, por excelência, da qual o Pai sempre se demonstrou ao longo da história da nossa humanidade, ao longo da história da criação. Ou seja, desde quando nós percebemos, por exemplo, por meio de Moisés, dos profetas, do Antigo Testamento, depois nós vamos ver aquilo que diz respeito ao próprio fato de podermos olhar na figura do povo de Israel, escolhido, e tendo essa plenitude realmente na pessoa de Jesus Cristo. Depois nos falava o que significa misericórdia, nos dando três conceitos, como nós vimos, ou seja, a misericórdia é a condição pela qual se revela o mistério da Santíssima Trindade, a misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida, e misericórdia que é o caminho que une Deus e o homem porque nos abre o coração e a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Depois nós comentávamos sobre a relação da misericórdia que tem o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, que sendo o homem, nasceu da Virgem Maria, e a ligação, portanto, com Nossa Senhora como Mãe de Jesus Cristo e Nossa Mãe, então nos fala da profunda relação do jubileu sendo aberto justamente neste ano na festa da Imaculada Conceição. A partir daí ele nos dá algumas indicações práticas para a própria, poderíamos assim dizer, abertura da Porta Santa. Uma das grandes características do jubileu, de um jubileu, é a abertura da Porta Santa. Cada basílica papal, por exemplo, em Roma, basílica de São Pedro, basílica de Santa Maria Maior, basílica de São João de Latrão e basílica de São Paulo, fora dos muros, são as quatro basílicas papais que existem ali em Roma, cada uma delas tem uma porta, uma porta que é vedada com tijolos mesmo, vedada e depois fechada, e essa porta só é aberta em justamente jubileus, ou do ponto de vista ordinário ou do ponto de vista extraordinário. A porta significa justamente a entrada no clima e na espiritualidade do sentido do jubileu que se celebra. Por exemplo, nós vimos a abertura da Porta Santa no jubileu do ano de 2000, dos dois mil anos de nascimento de Jesus Cristo. Então, nós fomos preparados três anos antes. Vocês teriam uma ideia para todos aqueles que lembram desse período. O ano de 97 dedicado ao Pai, o ano de 98 dedicado ao Filho, o ano de 99 dedicado ao Espírito Santo, para que justamente no ano 2000 nós pudéssemos então celebrar este grande jubileu e abertura da Porta Santa. Nós iremos acompanhar então também novamente esta abertura. E ele nos dá então algumas indicações, já dizendo quando vai ser aberta a porta. E para todos aqueles que de repente não podem ir a Roma para poder passar por essas portas, ele convida que cada diocese e cada bispo possa na igreja mãe, que no caso é a catedral de uma diocese, poder criar uma porta e dessa forma também fazer a abertura da porta para este jubileu. Nós iremos agora dar continuidade, falando sobre o porquê que ele escolhe o dia 8 de dezembro para a abertura do ano jubilar. Ele fala no quarto parágrafo da Bula, escolhi o 8 de dezembro, porque é cheio de significado na história recente da igreja. Com efeito, abrirei a Porta Santa no cinquentenário da conclusão do concílio ecumênico Vaticano II. A igreja sente a necessidade de manter vivo aquele acontecimento. Começava então para ela um percurso novo da sua história. Os padres reunidos no concílio tinham sentido forte, como um verdadeiro sopro do Espírito a exigência de falar de Deus aos homens do seu tempo de modo mais compreensível. Derrubadas as muralhas que por demasiado tempo tinham encerrado a igreja numa cidadela privilegiada, chegaram o tempo de anunciar o Evangelho de uma maneira nova. Uma nova etapa na evangelização de sempre, um novo compromisso para todos os cristãos testemunharem com mais entusiasmo e convicção a sua fé. A igreja sentia a responsabilidade de ser no mundo o sinal vivo do amor do Pai. Então, dessa forma, o Papa Francisco está nos ajudando aqui a compreender as razões pelas quais ele tem para poder abrir esse jubileu extraordinário. Primeiro, 8 de dezembro, data significativa relacionada sempre à vida de Nossa Senhora. Depois, neste ano se celebra o cinquentenário da conclusão do Conselho Ecumênico Vaticano II e aqui ele já centraliza, então, a intenção e a explicação da intenção que ele tem para a abertura deste jubileu é que neste evento do Conselho Vaticano II nós vimos uma igreja que realmente se abre de uma forma nova para continuar evangelizando. De fato, foi um sopro novo do Espírito Santo na igreja para que, de fato, nós pudéssemos viver essa forma nova de falar de Deus e falar de Deus já levando em consideração o período histórico que se vive da modernidade ou da pós-modernidade e como continuar falando de Jesus Cristo sem falar de algo que não possa tocar o coração das pessoas. Daí, então, ele justamente convoca esse concílio ele convoca justamente esse jubileu para lembrar do Conselho Vaticano II no cinquentenário, então, da sua conclusão. Ele continua dizendo voltam à mente aquelas palavras cheias de significado de São João XXIII quando pronunciou na abertura do concílio para indicar aquilo que se deveria seguir e dizia o Papa São João XXIII Nos nossos dias, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade A igreja católica, levantando por meio deste concílio o facho da verdade religiosa deseja mostrar-se mãe de todos Benigna, paciente, cheia de misericórdia e bondade com os filhos dela separados Palavras, portanto, do Papa São João XXIII E no mesmo horizonte havia de colocar-se o Beato Paulo VI que assim falou na conclusão do concílio Desejamos notar que a religião do nosso concílio foi, antes de mais nada, a caridade Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo as quais se orientou o nosso concílio Uma corrente de interesse e admiração saiu do concílio sobre o atual mundo atual Rejeitaram-se os erros como a própria caridade e verdade exigiam mas os homens, salvaguardando sempre o preceito de respeito e do amor foram apenas advertidos do erro Assim, se fez para que em vez de diagnósticos desorientadores então nós pudéssemos ter remédios cheios de misericórdia, cheios de esperança para que o concílio falasse ao mundo atual não com presságeos funestos mas com mensagens de esperança e palavras de confiança não só respeitou mas também honrou os valores humanos apoiou todas as suas iniciativas e depois de os purificar aprovou todos os seus esforços Uma outra coisa, julgamos digna de consideração toda essa riqueza doutrinal orienta-se apenas a isto servir o homem em todas as circunstâncias da sua vida em todas as suas fraquezas, em todas as suas necessidades ou seja, nós vimos aquilo que dos papas profundamente ligados ao concílio o Papa São João XXIII que foi o que convocou e fez a abertura do concílio e Beato Paulo VI que já fala então daquilo que foi o concílio para vocês terem uma ideia como está profundamente ligada a temática da misericórdia ou seja, na misericórdia nós encontramos então o sentido daquilo que se quer mostrar na igreja e a caridade que foi aquilo que o Beato Paulo VI entendeu que de fato se viveu nesses dias de concílio então, neste ano se celebra o cinquentenário da conclusão do concílio Vaticano II e uma grande oportunidade realmente de podermos ver aquilo que nós precisamos para continuar fazendo com que o concílio Vaticano II seja algo muito presente e vivido de uma forma concreta nas nossas atividades pastorais na nossa vida como cristãos nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre o jubileu extraordinário da misericórdia que o Papa Francisco convocou no último dia 11 de abril lembremos que ele na sua intenção de poder realmente convocar esse jubileu extraordinário ele está nos falando da misericórdia estamos explicando agora do ponto de vista prático, teológico, pastoral aquilo que é o conteúdo desta bula esta bula é um documento oficial que o Papa emite dizendo as razões da convocação e do próprio jubileu da temática do jubileu é um documento muito importante e de uma forma profunda para que todos nós católicos e cristãos possamos entender falávamos então que o Papa inicia esta bula falando de que Jesus Cristo é o rosto misericordioso do Pai depois ele nos falava o que significa esta misericórdia a misericórdia antes de tudo que o próprio Deus ao longo da história ele nos fala nos mostra ele nos orienta para essa misericórdia mas sempre respeitando a nossa liberdade o nosso livre arbítrio e daí então nos fala de três pontos essenciais para entendermos a misericórdia a misericórdia entendida como uma forma de se entender o mistério da Santíssima Trindade a misericórdia como uma lei fundamental que está no coração de cada um para entendermos a presença do outro nesta caminhada que nós fazemos juntos e depois justamente a misericórdia como ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro a partir daí meus irmãos e irmãs nós vamos vendo que de fato essas características fundamentais de misericórdia vão ser vividas, refletidas no jubileu o Papa está nos falando então das indicações práticas agora do jubileu uma delas é justamente a lembrança do cinquentenário de conclusão do concílio Vaticano II nos fala que portanto o concílio Vaticano II com as palavras da abertura do concílio pelo Papa São João XXIII que fala que o concílio deve ser um tempo de misericórdia pelo qual a igreja ela possa falar as pessoas e falar de uma forma acolhente como ele mesmo cita as palavras de São João XXIII a igreja deve mostrar-se uma mãe amorosa benigna, paciente cheia de misericórdia e bondade com os filhos dela filhos dela separados os filhos dela separados depois São Beato Paulo VI que fala justamente que o concílio ele foi vivido justamente tendo-se em vista os valores humanos e depois justamente aquilo que ele chamava desejamos notar que a religião do nosso concílio antes de mais nada foi a caridade aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo enorme segundo os quais se orientou o nosso concílio daí o Papa Francisco ele retoma falando então que o ano com estes sentimentos de gratidão pelo que a igreja recebeu e de responsabilidade quanto a tarefa que nos espera atravessaremos a porta santa com plena confiança de ser acompanhados pela força do Senhor ressuscitado que continua a sustentar a nossa peregrinação o Espírito Santo que conduz os passos dos crentes de forma a cooperarem para a obra de salvação realizada por Cristo seja a guia e apoio do povo de Deus a fim de o ajudar a contemplar o rosto da misericórdia do Pai o ano jubilar terminará com a solidariedade litúrgica de Jesus Cristo Rei do Universo no dia 20 de novembro de 2016 naquele dia ao fechar a porta santa animar-nos antes de tudo sentimentos de gratidão e agradecimento a Santíssima Trindade por nos ter concedido este tempo extraordinário da graça confiaremos a vida da igreja a humanidade inteira e o universo imenso a realeza de Cristo para que derrame a sua misericórdia como o ovário da manhã para a construção de uma história fecunda com o compromisso de todos no futuro próximo quanto desejo que os anos futuros sejam permeados de misericórdia para ir ao encontro de todas as pessoas levando-lhes a bondade e a ternura de Deus a todos aqueles crentes afastados possam chegar o bálsamo da misericórdia como sinal do reino de Deus já presente portanto no meio de nós ele continua o Papa Francisco nos falando então sobre aquilo que diz respeito ao jubileu extraordinário já nos falando de como devemos já viver também o encerramento deste ano jubilar que será no próximo no dia 20 de novembro de 2016 para vocês terem uma ideia o Congresso Eucarístico Nacional que será realizado em Belém no próximo ano no mês de agosto já será vivido nesse clima do ano da misericórdia isso é muito importante para todos nós até mesmo um grande presente um privilégio para a Arquidiocese de Belém poder preparar como já está preparando o Congresso Eucarístico Nacional sobretudo vivendo nesse tempo particular da graça de Deus com a convocação e a própria vivência deste jubileu extraordinário voltado à misericórdia paciente e misericordioso diz o Papa ele continua então a falar naquilo que diz respeito ao que significa o uso da misericórdia da parte de Deus é próprio de Deus usar de misericórdia e nisto se manifesta de modo especial a sua onipotência estas palavras de São Tomar de Aquino mostram a misericórdia divina não seja de algum modo um sinal de fraqueza mas antes a qualidade da onipotência de Deus e por isso é por isso que a liturgia em nome das suas orações de coleta mais antigas convida a rezar assim Senhor que das a maior prova do vosso poder quando perdoas e vos compadeces Deus permanecerá sempre na história da humanidade como aquele que está presente aquele que é próximo providente santo e misericordioso ou seja meus irmãos e irmãs viver a misericórdia e receber e viver a misericórdia do Pai é antes de tudo a certeza de que ele nos oferece aquilo que muitas vezes nós temos dificuldade realmente de poder entender e viver de uma forma humana ou seja ele nos dá a sua misericórdia misericórdia ele apesar dos nossos pecados das nossas infidelidades mas ele nos oferece sua misericórdia como disse São Tomás de Aquino isso não significa uma fraqueza isso é muito importante nós nós entendermos aqui já é um comentário do ponto de vista teológico tentando transformá-lo numa linguagem bem mais simples muitas vezes nós podemos entender que essa misericórdia de Deus seja uma aparente fraqueza de Deus em que sentido fraqueza de Deus quando por exemplo aparece aquela frase tipo eu faço as coisas e depois eu me confesso porque eu sei que Deus sempre perdoa isso significa dizer meus irmãos e irmãs que nós estamos concordando que Deus então demonstraria uma certa fraqueza pelo próprio fato dele não ter então força sobre nós que a gente pode fazer aquilo que nós quisermos e ele sempre vai estar de acordo com o que nós fizermos nos oferecendo sua misericórdia nos oferecendo seu perdão e assim por diante mas é claro que não é dessa forma o próprio São Tomás de Aquino que o Papa Francisco ele cita nos fala justamente paciente e misericordioso é o binômio que aparece frequentemente no Antigo Testamento para descrever a natureza de Deus paciente e misericordioso se nós formos ver de fato na história bonita do Antigo Testamento quantas vezes o Senhor se compadeceu dos homens quanto o Senhor se compadeceu de cada um de nós mesmo diante das nossas infidelidades mesmo diante dos nossos pecados ele sempre se compadeceu de nós isso significa dizer meus irmãos e irmãs que esse amor de Deus portanto não é demonstração de uma fraqueza antes de tudo é sempre demonstração daquele que ama e que muitas vezes também sabe dizer o modo com o qual ele nos ama e que não coincide como nós deveríamos receber esse amor vocês sabem por exemplo que nas provas da vida da gente uma coisa é tentação uma outra coisa portanto é provação a tentação ela vem do maligno a tentação ela vem do diabo a tentação é a forma pela qual o maligno tenta nos tirar da graça e do convívio de Deus a provação ela vem de Deus Deus nos dá a provação para que nós confirmemos a fé que nós temos nele e você pode entender mas como como entender então o que significa a tentação e o que significa a provação justamente nós sabemos entender a diferença entre a tentação e a provação a partir do modo pelo qual nós temos fé e entendemos a Deus se na tentação nós de fato entendermos que aquilo que nós estamos para fazer conscientemente nos afasta de Deus então foi uma tentação agora se nós vivemos uma situação na qual nós mesmo diante da gravidade ou diante da profundidade daquilo que se vive como dificuldade nos faz acreditar que Deus ainda continua presente conosco então isso é provação e por isso então nós somos convidados de fato a viver meus irmãos e irmãs sempre essa misericórdia de Deus que constantemente está perto de nós o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém